E aí? Aqui é o Zangave e hoje é dia de sagas e a saga que está na lista daquelas que deveriam ser refeitas por certos problemas que eu já expliquei aí pra vocês há um tempo atrás. Bloqueio de visualização em alguns países, áudio prejudicado pelo próprio YouTube, yara yara yara. E claro que se o tio vai refazer, ele vai refazer de forma melhorada pra alegria daquelas pessoas que já tinham visto essa saga no tempo que ela foi postada. várias vezes. Jovens, hoje lhes trago novamente a saga God of War, Kratos, um dos protagonistas mais poderosos e mais cisudos da história dos jogos, tá de volta. Então, vídeo de saga, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesse site de entendimento adulto que eu tô ligado, ah vá, que vocês estão acessando nesse exato momento, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. In the beginning, there was chaos. Our victory brought order to the land. Prosperity to mankind. Now, that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos. God of War, tradução seria Deus da Guerra, se trata de um jogo com visão em terceira pessoa, exclusivamente single player, de ação e aventura, com um gameplay ao estilo Hack'n'Slash, um game para maiores de 16 anos com muito zang zorrano e muita teta balangando. Galangando, desenvolvido pela Santa Mônica e distribuído pela Sony, lançado em julho de 2005, dá pra acreditar? 11 fucking anos atrás. E como a imensa maioria de vocês já sabe, God of War é inspirado na mitologia grega. E mitologia, jovens, é um assunto que muita gente é apaixonada, eu mesmo tive uma fase na adolescência em que eu vivia lendo um monte de coisa sobre o assunto, tava fissurado. E nesse vídeo eu vou falar muitas coisas sobre ela, o que vai deixar muito da hora. Mas antes disso, o tio vai passar agora um vídeo muito legal, que eu editei e legendei, e é um vídeo bem raro também, do making of do God of War 1, onde a equipe responsável pela produção do jogo comenta as inspirações, as ideias de como tudo deveria ser, é muito da hora. Então, deixa rolar. God of War's been in development for about three years roughly, it's including a pretty, a fairly lengthy pre-production cycle. And basically, it came from Dave Jaffe's head. There were so many ready-made play mechanics and gameplay mechanics in the Greek myths already, that it was just like Medusa's head and Zeus's thunderbolts and battling cyclopses, and that mixed with just my love of the material was like, okay, this is, this is what we gotta do. We gotta do this game. Dave Jaffe came up to me and goes, what do you think about Greek mythology? I was immediately intrigued by it. When they said, hey, we're thinking about Greek mythology for God of War, I was like, yeah, let's, let's definitely do that. The creative director of the game, Dave Jaffe, definitely comes up with a lot of this kind of stuff, and he, you know, likes to involve the team in the design. So, he comes up with ideas, you know, we sit around, he comes around, asks us our, his famous, like, one to ten, what do you think about this idea? God of War is our attempt to really elevate the action-adventure genre to the next level. We wanted to bring combat, exploration, navigation, puzzle solving, all of sort of the classic elements of the genre, but we wanted to bring those to players in a fresh way, in a way that they haven't really seen before, and also as scope and in a level and sort of this epic feel that they haven't really gotten before in a game. That's the whole idea behind God of War is it's not just a game, it's, it's, it's an adventure like a movie. I gave them my influence. It's really to their credit that they were able to sort of extrapolate what I was really going for into art, amazing art. So, I, I ended up sort of getting what I wanted, which was this high adventure, amazing fantasy setting, which was inspired by the stuff that I grew up with, the movies that I grew up watching. But, exactly how the game ended up looking the way it did was really, you'd have to ask the artist. The things I said to him, I said, brutal, nasty, violent, um, anti-social, pissed off, angry, fuck you. That was my direction to Charlie. The hardest part about, um, making Kratos was that the storyline wasn't really there yet. And so, I was trying to create a character that, um, didn't have that story behind him yet. I just said, come into work and get angry and see what happens. What they came back with was their versions of anger and the things that they were mad at and the things that, it was really kind of neat because you got to look at the concept art and kind of see how everybody dealt with anger and madness and chaos. The solution was to sort of start stripping away everything. Every time we took away a piece of armor, every time we took away a helmet, a shield, we started seeing more of this animalistic side to this character. Once we got that, it was just an issue of whittling it down, you know, from those 15 images, all of which felt the most brutal, and said, out of all these 15, that's the one. I mean, we want to bring this, um, you know, this experience to people, and we want it to be realistic. In order to do that, we have to push the PlayStation 2 as far as it possibly can go. We use a, 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 a well-known art package called Maya, um, to do almost everything in our, in our game. When we first started the game, it was, how do you create beautiful, lush environments that are high polygon count, high texture detailed, beautiful lighting, and just consistent through the game. Technologically, four or five years into a console, you know, most of the, of the big problems have been solved. So it's just a question of doing it better than everyone else. Well, we definitely wanted to make the player feel like they were in, uh, ancient Greece. God of War is, is, it's gonna, it's gonna look real, but it's also gonna have a take to it, you know, like a little bit of a fantasy twist, um, over the top, like, blood and guts. It's, I don't think that there's any other PlayStation game that achieves that that's out there. The original vision, I think, was what we wanted was very, very brutal. It's funny, because we were like, let's go find some fight scenes, um, in movies, and, and that's how we want this guy to move, and that's how nasty we want him to be. And it's weird, because when we thought we'd find all these great movies, movie fights are really kind of tame when you think about it. And we actually ended up with only two or three movies, uh, that really, really obscure films, too, that really, when you saw it, you were like, oh, my God, that is just some nasty stuff. Uh! Uh! My setup situation, as I'm putting enemies into the game, and I'm, I'm trying to get them very playable, so that they can be placed in levels and go around, is this big, cartoony-shaped, uh, very bright arena. And it's just a big, wide-open space, and I put the guys in that, and, uh, I fight with them there, I tune them there, I set up all their moves and combos and their reactions. The Medusa head animation, uh, ripping the head off the Medusa, very long development cycle for that one, it was redone several times. We obsessed over it, I obsessed, I pissed off everybody. The animations aren't brutal enough, the art's not brutal enough, there's not enough blood. I want this game to make players just go nuts and feel that sense of anger and chaos. People are gonna go, oh, my God, this is what action-adventure games have, have, have supposed to have been since the very beginning. God of War, from a production perspective, has been extremely challenging. There's a number of areas that, um, you know, we've really been pressed. Time, money, resources. Making the game was definitely a fight, uh, me and the team butted heads a lot, and there was this anger, I guess, that built up inside of me that I think I really transferred over to Kratos, and I look at Kratos now and it's like, that's me. I think whether you're into mythology or not, I think you can't deny the power of a game made by passionate people. God of War is a game that, uh, anyone can pick up and play and have a really, uh, fun experience. You should play God of War because it'll get you laid. This is the adventure that the back of the box has always promised you. God of War is fucking rad. Vocês notaram que a equipe trabalhou Feliz Bagarai, né? No projeto. Trabalhar em algo que você gosta nem dá pra chamar de trabalho porque você faz tudo com um sorriso no rosto. Agora que vocês sabem as inspirações, vamos lá, começando pelo enredo. A narrativa de God of War é feita em forma de lembranças. Os acontecimentos vão sendo revelados aos poucos. O tio vai fazer uma explicação revelando alguns flashbacks, mas relaxa que eu não vou explorar nada não. Na primeira cena, mostra o protagonista, Kratos, em cima de um penhasco, se lamentando por alguns acontecimentos e se joga tudo aparentando uma tentativa de suicídio. Daí a tela escurece e o jogo volta pra três semanas antes, que é onde o gameplay aí ao fundo se inicia. Pra entender do que se trata o jogo, basta explicar quem e quais são os motivos que movem Kratos. O nome Kratos, em grego, significa poder, força. Na mitologia grega, existe um personagem chamado Kratos, também, que era um comandado por Hefesto, só que esse Kratos tinha um nome escrito com C e não com K, como Kratos do God of War. Não se tratam do mesmo personagem, tá? Então assim, Kratos, do jogo, é um personagem inventado e inserido no universo mitológico, certo? É como Assassin's Creed ou Metal Gear, onde você pega personagens fictícios e insere em pontos históricos, em fatos históricos, ok? Então o Kratos do jogo, ele nasceu e cresceu em Esparta. Esparta é uma cidade-estado da Grécia antiga. O filme 300 mostrou um pouquinho do conceito de Esparta e dos espartanos. Esparta era considerada uma cidade militarista, obediente a leis e a autoridades. Um homem espartano era mandado ao exército com apenas 7 anos de idade. Lá, eles eram treinados e colocados para batalhar inúmeras vezes. Além do físico, eles também trabalhavam a mente, pois eles eram muito bem educados para terem raciocínios melhores. Pensar rápido também é fundamental no campo de batalha. Isso se chama inteligência de combate. Não basta ser rápido, não basta ser forte, não basta ser resistente. Porque cada batalha é uma situação diferente, você não sabe o que você vai enfrentar. É o inesperado ali, então tem que pensar e agir rápido. Quando eles atingiam 12 anos, eles eram largados, sozinhos e pelados, sem comida, sem água, em locais afastados da cidade e só teriam permissão de regressar quando atingissem 18 anos de idade. E quando esse dia chegava, eles ainda eram tratados como lixo. Não tinham voz e nem permissão para votar. Um idoso poderia espancar um jovem e ele não deveria reagir. Caso conseguissem, caso, chegar aos 30 anos, ele se tornava um oficial do exército. Sua vida automaticamente melhorava e ele ganhava uma casa, ganhava respeito, ganhava direito ao voto e permissão para manter relações sexuais com qualquer mulher da cidade e se casar. E se por um milagre ele chegasse aos 60 anos, ele teria permissão de se aposentar e seria idolatrado pelos cidadãos. As mulheres espartanas não tinham uma mata não. Aos 7 anos, elas eram forçadas a participar de esportes, danças e lutas para desenvolver corpos fortes e cheios de saúde. Dessa forma, elas seriam capazes de gerar filhos saudáveis. Tinham aulas com suas mães sobre educação sexual e quando tinham a primeira menstruação, independente da sua idade, sua vida sexual se iniciava. Os servos da cidade, conhecidos como heliotas, eram colocados para ter relação sexual com essas meninas e esse sexo era acompanhado pela mãe da menina que ia ensinando a filha as melhores maneiras de se dar prazer ao seu homem. Elas também recebiam uma ótima educação e aos 18 anos, elas seriam mulheres perfeitas, com um corpo bonito, saudável, inteligente e saberiam dar prazer ao seu marido. Entre 18 e 20 anos, elas poderiam pedir permissão para se casar. A permissão só era dada caso a mulher comprovasse que era fértil. Um servo era colocado para engravidá-la. Caso isso acontecesse, o filho seria morto e ela receberia a permissão. Tenso, né? Em Esparta, as mulheres tinham respeito e voz, diferente de outras cidades da época, que as mulheres serviam basicamente para reprodução ou prostituição. Uma mulher espartana, depois da sua permissão para casar, poderia ter relação sexual com quem ela quisesse da cidade. E mesmo casada, enquanto seu marido estivesse em batalha, elas ainda poderiam dormir com outros homens para se satisfazer, porque seus maridos ficavam meses fora, até mesmo anos, e a cidade não as puniria por isso. Quanto mais filhos saudáveis essa mulher tivesse, mais respeitada e desejada ela seria na cidade. A cidade de Esparta criava guerreiros e guerreiras, homens e mulheres respeitáveis, mas a formação ideal era cruel e eram poucos que conseguiam completá-las. Kratos cresceu nesse fundamento, teve uma disciplina rígida e se tornou violento e amargo, sem demonstrar compaixão pelo próximo e apenas respeito por alguns. Ele tinha capacidade de destacar entre os tops, ele era o top dos tops, o fodão dos fodões, o transu do porradeiro, seus feitos em batalhas eram lendários, ele seguia bem a filosofia de manter relações sexuais com qualquer mulher da cidade, o cara pegava geral e chega a ser engraçado porque as mulheres se jogavam aos seus pés. E ele nem precisava falar, velho, era só pegar pelo braço, botar uma no ombro, pegar uma pela cintura e ir arrastando. Ser escolhida por Kratos era tipo uma honra. E assim, jovens, por mais que você seja o pegador, o gatão, o bambambam, sempre vai ter uma mulher que vai te derrubar. Sempre vai ter uma que o seu S2 vai fraquejar, vai bater mais forte. E com Kratos não foi diferente. Um dia ele conheceu Lisandra, acabou se apaixonando e casando com ela. Juntos eles tiveram uma filha chamada Calliope. Calliope nasceu com uma doença de pele e aos olhos de Esparta, ela era uma criança fraca e deveria ser morta. Toda criança que nascesse com algum tipo de problema era sentenciada à morte por não ser apta a sobreviver sozinha no mundo, ainda mais no mundo de Esparta. Kratos sempre foi leal e fiel à Esparta, mas dessa vez ele se negou e não aceitou o destino de sua filha e soube que existia um elixir chamado Ambrósia que poderia curá-la. Então ele pediu um prazo ao rei para que ele pudesse ir atrás dessa cura. No início, o rei de Esparta se negou com medo que Kratos morresse, sendo que ele era um grande soldado para a cidade. Mas em respeito às conquistas de Kratos, ele deu esse voto de confiança. Kratos é mito, né véi? Então ele conseguiu, voltou e curou sua filhinha. Ela foi poupada e Kratos promovido a capitão pela sua bravura. Anos depois, Kratos já havia se tornado um general e estava em meio a uma batalha contra os bárbaros. Os bárbaros jovens eram o oposto dos espartanos. Eles não tinham disciplina, eles não tinham educação, eles não tinham respeito e muito menos tática de batalha. Eles eram violentos. Por onde passavam, causavam o caos, torturavam, matavam, estupravam, tudo por diversão, além de saquear também. E o inesperado aconteceu. O exército de Kratos acabou sendo aos poucos dizimado e Kratos caiu de joelhos diante do rei bárbaro, completamente derrotado. Em um minuto de desespero, Kratos clama a ajuda de Ares, o deus da guerra, e implora que se ele o salvasse aos seus soldados, em troca ele oferecia sua alma. Ares ouve o chamado e envia as arpias para ajudar o exército de Kratos e dá a ele as lâminas do caos, que são lâminas presas a correntes forjadas pelo próprio Ares dadas ao servo que ele considera digno. As correntes ficam presas ao braço até que o próprio Ares a retire ou até que os tempos desse servo acabem. Essas lâminas, quando golpeiam os inimigos, elas se aquecem, chegando a pegar fogo. Com elas, Kratos arrancou a cabeça do rei bárbaro e passou a servir Ares. Com as lâminas do caos, Kratos era imbatível, e junto com seu exército, ele começou a conquistar cidades, matando dezenas de inocentes, mulheres, crianças, idosos. Todo o respeito e honra espartana foram abandonados. Kratos temia os deuses, principalmente Ares, e obedecia sem questionar. Lisandra dizia que Kratos havia mudado e que ele estava constantemente com raiva e não o via mais sorrindo, e sua sede por matança acabaria o condenando, mas Kratos não deu ouvidos. Um dia, ele recebeu uma missão de Ares de atacar e dizimar uma vila de adoradores à deusa Atena, e foi o que Kratos fez. Ele entrou na vila e matou todos que cruzassem o seu caminho, mesmo aqueles que imploravam por misericórdia. Quando tudo acabou, ele foi confrontado pelo oráculo da vila. Kratos entrou em um templo de adoração e percebeu que ele havia caído em uma armadilha de Ares, que tinha colocado a sua mulher e filha no vilarejo, e Kratos tinha matado as duas sem perceber em meio ao banho de sangue. O oráculo amaldiçoou Kratos, grudando em sua pele as cinzas da sua mulher e filha, além de deixá-lo com constantes pesadelos pelos seus atos. Desde então, Kratos não seria mais capaz de dormir tranquilamente, pesadelos e flashbacks o assombrariam para sempre. Ares fez isso porque, para ele, a família de Kratos era o seu único ponto fraco, e sem ela, ele seria perfeito. Mas as coisas não seguiram como ele planejou. Kratos se enfureceu ainda mais e criou coragem para desafiar o deus da guerra, e partiu em sua busca por vingança, esse que é o sentimento mais forte que corre durante todos os jogos da saga, a sede de vingança e a fúria eterna de Kratos. Kratos procurou os outros deuses e ofereceu a sua servidão a eles para que seus pecados fossem perdoados e seus pesadelos terminassem. Dez anos se passaram e sua guia principal era Atena. Kratos a confronta e diz estar cansado de servir aos deuses e eles nunca retribuírem em nada. Atena diz então que vai atender o pedido de Kratos finalmente, mas para isso ele vai ter uma última missão, e adivinha, mandar Ares para o inferno. Os deuses irão oferecer alguma ajuda, mas Kratos deve fazer isso sozinho. E existe uma única chance que é encontrar a Caixa de Pandora. Essa Caixa foi criada pelo próprio Hefesto, a mando do próprio Zeus, para afastar os males criados durante a Titanomarquia, período de guerra entre os titãs e os deuses. Nessa Caixa havia poderes maiores que os deuses, conhecida como a Chama do Olimpos, e a única capaz de acalmar essa chama era Pandora, a filha de Hefesto. Com medo que sua filha fosse levada por Zeus, ele escondeu a Caixa nas costas de um titã chamado Cronos, e por sua traição, ele foi condenado à eternidade em agonia. Alguns desses nomes que eu estou citando, eu vou voltar a falar futuramente nos próximos jogos. Se Kratos conseguisse os poderes da Caixa, ele poderia matar Ares, e é assim que começa a sua jornada. A campanha dura em torno de 8 a 10 horas, isso contando as longas cutscenes que o jogo possui, em gameplay mesmo, é menos que isso, e como o jogo funciona. Isso também não é segredo para a maioria de vocês, o gameplay ao fundo já fala por si só, lembrando que explicando um, eu já estou automaticamente explicando os demais, o que vai facilitar a minha vida nessa saga. God of War segue uma receita de bolo, tipo aquele bolo de fubá feito pela sua vovó, saca? Aquele bolo gostoso que você tanto adora. Os demais jogos são todos feitos com a mesma receita, é o mesmo bolo. A diferença é que eles colocam mais sabores, uma caldinha de chocolate aqui, uns morangos, uns pirocópteros. A base é a mesma, mas os caras da Santa Mônica sempre conseguem descobrir um jeito de deixar essa base ficar mais gostosa. E para isso, jovens, tem que ser muito criativo, e eles são. No jogo, nós podemos andar, correr, saltar, dar um pulo duplo, rolar, que serve para esquivar de ataques, defender, se equilibrar, pendurar-se, carregar e empurrar objetos, escalar e nadar. O gameplay de God of War foi inspirado em vários jogos. Tem Devil May Cry, na questão das sequências de ataque, formando uma grande variedade de combos, Prince of Persia, por conta dos puzzles envolvendo tempo e gerar mecanismos, e até mesmo Zelda, por isso a escolha de baús para Kratos abrir. Desses jogos, o que mais pesou, o que mais inspirou para o acabamento de God of War, a influência foi muito grande, foi Prince of Persia, Warrior Within. Esse game influenciou na parte dos cenários, nas sequências, na aparência dos inimigos, nos movimentos, poderes, violência, e nas mulheres saborosas. Basicamente, nós andamos para frente e matamos tudo que se mexe com extrema agressividade e violência. O ritmo do jogo é frenético, as batalhas contra o chefe são sempre colossais e épicas, e ao matar os inimigos, nós ganhamos orbs vermelhos que representam XP com eles. Nós podemos dar upgrades nas nossas armas, a lâmina do caos, ou a lâmina de Artemis, que é a segunda arma que você encontra, e também podemos dar upgrades nos poderes que Kratos adquire, durante a campanha, oferecidos pelos deuses, a ira de Poseidon, a fúria de Zeus, que são ataques elétricos, com água, blá, blá, blá. A variedade de inimigos é bem alta, e só vai aumentando nos demais jogos, criaturas mitológicas populares, como Minotauros, Cíclopes, arpias, tem mortos vivos, a inteligência artificial nunca foi um ponto a se destacar. Os inimigos são ligados no modo que eu chamo de Kill Kill, matar, matar, matar. Eles executam movimentos repetitivos, o que faz o jogador decorar, se adaptar e destruir. Exemplo, o Minotauro sempre começa com uma corrida, tipo aquela investida pra cima, daí ele grita, depois ele bate três vezes, daí ele grita de novo, dá a corrida. Eu inventei esses movimentos, só pra vocês visualizarem o lance da repetição, que eu acabei de explicar. Então eles não se adaptam, não tentam fugir, flanquear, nada. O jogo também possui alguns puzzles, quebra-cabeça, pra se resolver, em sua grande maioria eles são fáceis. Outra ferramenta constante do jogo, são os Quick Time Events, que são aqueles eventos rápidos, que é quando temos controle pra ações de gameplay, durante as cutscenes. Eu acreditava, que essa era uma novidade, que havia surgido nos tempos do Playstation 2, mas não, eu me enganei, isso já existe desde 1985, em games como Road Blaster, e Dragon's Lair, mas não há dúvidas, que God of War popularizou essa ferramenta, por incrementá-la muito bem, usando os botões, os analógicos, as batalhas irem se adaptando e tudo mais. No jogo, existem os pontos de save, mas há também trechos de checkpoint, só que se você for sair do jogo, você precisa salvar nos pontos próprios, porque checkpoints, não irão salvar totalmente, eles só servem, pra você não ter que voltar muito atrás, caso você morra no processo. Uma outra coisa a se destacar, é o carinho que Kratos tem, com as pessoas em perigo. Kratos ele não é um herói jovens, mas muito longe disso, tipo essa cena aqui do God of War 1, demonstra como ele se comporta, com os inocentes, lembrando que podemos matar pessoas, pelo caminho, e ganhar orbs de experiência. Kratos está cego pela raiva, não tem jeito, então deixa rolar. É de uma delicadeza só, né? A ambientação de cada jogo, são obras de arte riquíssimas em detalhes, hipnotizantes de tão bonitas, todo o jogo lançado em sua respectiva época, sempre se destacou nesse aspecto, o gráfico sempre foi o auge de cada plataforma, seja no Playstation 2, ou no Playstation portátil, ou no Playstation 3, a trilha sonora é muito boa, bem elaborada, e encaixa perfeitamente, em cada clima do jogo, os controles, são simples, respondem bem, às vezes em locais, que você tem que realizar pulo duplo, você sente um delay de resposta, que pode fazer você morrer, e daí xingar o jogo, mas são coisas, ocasionais, eventuais, não é sempre que rola. Nós não temos controle da câmera, ela é fixa, e fica constantemente mudando, a cada trecho que a gente vai passando, a dificuldade no geral, ela é mediana, com exceção de certos pontos, de batalhas próximos ao final, que fica mais intenso, os loadings, são praticamente nulos, muita coisa carrega, e recarrega instantaneamente, e isso nos tempos de Play 2, era de se aplaudir, ah zengado, mas você disse na saga Halo, que Halo 1, já fazia isso nos tempos de Xbox, sim jovem, sim, eu só estou comentando, porque tem jogo em 2016, que ainda tem load, a movimentação é bem feita, é fluida, principalmente na realização dos combos, e a cada jogo, isso foi sendo melhorado, o que pode ser um pouquinho travado, é a forma com que Kratos anda, ou a forma que ele vira para os lados, assim, é meio travado, meio robótico, e meio que desliza, isso também foi sendo suavizado com o tempo, a dublagem é excepcional, a voz dos personagens, foi muito bem escolhida, e quem faz a voz do Kratos, é o dublador T.C. Carson, vou até passar para vocês agora, um making of, também bem legal, que eu editei, e legendei, do God of War 3, na questão da dublagem, para vocês conhecerem os dubladores, e verem como as coisas funcionam, então, deixa rolar. Essa sessão de gravidade para o God of War, que estamos começando hoje, é a combinação de muita preparação, e isso é definitivamente a sessão mais complicada que eu fiz de novo. Vamos lá pegar a sweatshirt. Vamos lá para o outro lado, enquanto podemos. Um de vocês aqui, um de vocês aqui. Um de vocês aqui. vamos lá para o microfone. A gente vai ficar muito, duas atras em um tempo, a gente vai ficar em um tempo, temos uma pessoa, temos facial captura, temos teleprompompter, temos todos os tipos de estados, é um novo estudo, há espaço para erro, mas eu gosto de pensar que eu tenho tudo antes de chegar lá, mas eu tenho certeza que minha cabeça está ficando um pouco mais curta hoje do que normalmente é. Tudo que eu lembro é o que eu perdi. Eu entendo a verdadeira significativa. Meu personagem, eu gosto de pensar que ela acha que ela está fazendo algo bom, mas na realidade ela está tentando de ter o mundo. Kratos, ela é a chave para a nossa recompensa. Eu confio com você para fazer a coisa correta, Kratos. Você não deveria. Kratos, eu descobri, é uma parte de mim que eu não sabia existir. É um lado escuro, que realmente é divertido ter uma chance de explorar. Eu entreguei sua recompensa de Jesus. Ahhhh! Please! Help! Kratos! Uma coisa favorita de fazer é screamo. Eu realmente... Eu não sei... Talvez... Não, eu não sei... Por quê? Eu estou feliz com como hoje foi feito. Phenomenal. Phenomenal. É tudo que realmente importa, é que Stig é feliz. Se Stig é feliz, nós somos todos felizes. Quem é Hercules? Quem é Hercules? Eu sou eu por 7 anos no TV. Então... Isso é um todo diferente. Eu não tinha que ter esse look. Eu tinha mais gear. Eu não tinha 4,000 lb. Esse cara é 12ft. Eles chamam eles Labors. Ha! Isso é bom. Isso é muito bom. Kevin Sorbo foi obviamente uma escolha, porque ele é Hercules, mas não necessariamente em termos de... como que ele tem jogado Hercules em passado. Um pouco de departure. Can we get... But this time, brother... More seething. But this time, brother... This time, I... Will destroy you. That's good. In this game, he's a much darker brute. He's not the brightest light bulb out there, but at the same time, when it comes to war, he's brilliant. And you end up losing your voice. Have you not killed enough of your family? That's a good idea. That's very good. It was a slam dunk. He really brought a passion to the character. He was very professional. His voice was kind of running out. That's... That's when he gave some of his best stuff. Fantastic. Beautiful. Yay! Fantastic. Thank you. It wasn't the same Hercules. Not even close to it. So it was... It was a darker, more sinister person, and more evil person to deal with and play. But, you know, from my standpoint, it was a lot of fun. Hephaestus is Vulcan. He's the god of fire, and he's a great blacksmith. The greatest thing you have on stage is the other actor. I don't get extra paper. Thank you. You can get involved in it. It kind of gives you a semblance of what live theater used to be when you had audience participation. Yeah, I kind of look like that. The ghost of Sparta? It is you. Well, well, well. I thought Zeus would have killed you by now. That will give me the power. The power to bring my son back to me. Where is my boy? That's awesome. You bastards! That was awesome. Actors are so varied and so different in the way they work, and to find what that key in there is and unlock that door with them and then be able to play is really a challenge and a kick at the same time. He said that if I took the liquid fire and the sling, oh, my boy, oh, my child. That's great. That's different than what we thought. God of War 1 teve média de 9.4 nas reviews mundiais e vendeu nada mais, nada menos, do que 4 milhões e 450 mil unidades. Um número absurdo, cara, para um jogo novo e exclusivo. Um enorme sucesso que garantiu uma sequência e entrou para a lista dos 10 melhores jogos de PlayStation 2 já feitos junto com God of War 2. entre os 10 melhores games de PlayStation 2 está God of War 1 e God of War 2. E bom jovens, já deu tempo aí, lembrando que na segunda parte dessa saga eu não vou me atentar a gameplay e a muitos outros tópicos por serem semelhantes, então vai dar para falar de uns dois ou três jogos no próximo vídeo, tranquilamente. E ressaltando que quando a próxima saga pintar no canal será mais uma parte da novela Metal Gear. E aí depois continuamos com God of War. Certo? Bom jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.